Após o colapso da civilização, Xernaru se tornou um deserto implacável, onde os fracos não sobrevivem. Antigos sobreviventes sussurram sobre um grupo conhecido como Theatze, guerreiros testemidos que dominaram a arte da sobrevivência, saqueando e destruindo qualquer um que cruza seu caminho. Além da conta que o controle sobre a terra só está ameaçado por aqueles que ouçam enfrentá-los, armados com explosivos raros e alianças frágeis. Mas cuidado, nem todos sairão vivos dessa batalha. Agora é sua vez de entrar na história. Você será um Theatze ou mais uma vítima esquecida nas reinas de Xernaru's? Apresento a vocês o servidor de PC Theatze Xernaru's Plus, o novo parceiro oficial do canal. É um servidor na plataforma PC, com mapa no Xernaru's Plus. É um mapa insano, com muitas novidades. O servidor conta com o Tradezone, para você comprar sua arma, seu equipamento, seu loot de base. O servidor conta com o sistema de raid por C4, que tropa no mapa. Inclusive, ele crash, tem crash, airdrop. Raids aos finais de semana, e também conta com áreas no raid. Para você que gosta de construir base, não gosta de tomar raid, ou que não tem tempo mesmo para proteger a base, tem a zona no raid. O servidor também conta com armas mortes, roupas mortes, veículos modificados, tipo carro modificado, helicóptero. Para dar um custo para mais sua sobrevivência, né? Chunte seu Discord, tá? Do TTC, que tá aí na descrição. Cola lá no servidor, fala que veio por mim, tá? Que vai ganhar um kitzinho bacana, tá? É só abrir o ticket, tá? Para mais informações, acesse o Discord na descrição, tá? É isso. Seja mais um sobrevivente nesse servidor que tá crescendo muito, tá? Tchau, quarto lá. Bora arraitar esse prédio, ver o que tem nele. Eu acabei que não me organizei nada, suparei ele um time, tomei uma água, peguei um café. Mas, né, vamos ficar esperto, o que é que é Nightpool, né? Tenho loot pra isso? Três explosivos e algumas balas. Vai ter muito portão? Creio que não, porque a gente viu que tinha uma parede, né? Duas paredes, na real. Agora aí que tá, por aqui ou por aqui? Caraca, deixa eu falar, olha o carro aqui. Comida em lata. Eu tirei a parte de atalho, que tirei um print. É, não parece que tem muito portão, não. Vamos por aqui mesmo. Cadeato vermelho. Pera, tem como eu colocar arma aqui, não? Aí, ó. Eu comi algumas frutas que eu achei, cogumelo também. Tamo safe. Vou me esconder aqui, que vai vir zumbi até mesmo o place, pá. Fala, me saiu só no lado do fone, que é isso? Eu não tinha consertado isso aqui, velho? Ah, vou testar só um. Ah, vou testar só um. Fecha isso aqui, né? Ah, meu machado, o tropeio machado, velho. Nem lascando. Já coloquei, coloca a pente. Pra mim saber quantos que tem, é bom. Saline. Hum. Caraca, um portão só. Danificado. Vamos tirar. Tem o Cranato, mas... Não tem como. Achei o mesmo que ia me pegar. Ah, lá. Trouxão. Pra mim, eles passavam. Tipo, ignoravam a estrutura, mas não, velho. Carregar aqui rapidinho. Ah, aproveitei e falar, tá? Eu tô gravando vida de admin. No servitor pra Silvanilla Raiz, tá? Então, cola lá, que tá bem da hora o servitor, tá? Tem play também. Lá, então tá bem da horinha. E raid também, tá? Raid lá é Vanilla. Então, vale muito a pena tá chegando lá. O servitor é Vanilla, né? Tem... Acho que nove mods, mas... Focado pro Vanilla, tá? Eu não olhei aqui, não, né? Tem até medo de prédio, velho. Ah, se tá tropando item, então não vai ter loot, não. É, tô tropando muito item. Acho que não vai ter loot, não. Mas por que que os caras fizeram espaço aqui e começaram a melhorar ela? Não faz sentido. Ah, legal. Sapato velho. Cara, não faz o menor sentido, velho. Ah, o loot pode tá lá em cima, né? Ah, o loot pode tá lá em cima, né? Ah, o loot tá aqui. Ah, ele vai tá em cima. Cajado vermelho. Cara, hoje em dia é raridade, você acha fácil com o Cajado azul. Acho que porque o Cajado azul é muito fácil de abrir, não precisa nem rar, tá? Tomar cuidado, né? Que eu não quero sair voando. Ah, esse explosivo aqui a gente lucrou na última parte, ele tá em creche. Ah, então é bem que eu carreguei, né? Tomar cuidado com o prédio lá, o... Uh, tem loot. Com o calpão. Fechar aqui, né? E aqui. Ah, foi mal, desculpa. Hum, uma Snipa. Ah, agora ficou bom o trem, olha. Ah, mas esse aqui tá caindo aos pedaços, né? Abóbora, balinha pra nós. M79, velho. Saline. Pegar uma Saline. Cara, essas abóboras aqui, sei não, hein? Será que esse aqui é o Lalau de abóbora? Será que é ele que fica puxando a abóbora? Eu vou pegar esse aqui, que esse aqui tá duas fatias, tá? Esse aqui é só um, então. Stonks. Raidei pra roubar abóbora. Olha o cara, velho. Eu não vou pegar preco, velho, eu não vou. Fal, caraca, velho. Fal. E agora, eu troco uma M4 ou eu fico com... É, eu vou trocar uma M4, velho. Tira esse pente de acafê dorento. Combina. Desce e tira. Ah, por que que você foi trocar, cara? Cara... É fal, né? O nome já disse tudo. Fal é fal. Já ouviu isso? Ah, é o pente que tá ruim. Entendi. Então... Eu quero mais, olha. Eu quero mais... Ahn... Posso tirar esse aqui. Tá, desce. Tira aqui. E... Por que que eu fui arruinar? Mano... É a saideira, né, velho? É a saideira. Opa, eu fico isso a pouquinho, hein? Ou não? Tá ótimo de pente. Opa! Opa! Tonificado. Eu pego esse pente de AKM? Pego, né? Pente assim, bom, hein? Tá a minha fal pra cá, rapaz. Uh! Pera, 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 pera. Cara, quanto pente de fal, velho. Tchau pra isso aqui, vai. Põe aqui. Põe aqui. Desce pra cá. Põe aqui. Aqui é tetris, rapaz. Aqui cabe um pente, não cabe? E voilá. Mano, quanto loot, velho. Deixei no chão. Consertar pra ele não travar? Cara, tem muito loot, velho. Essa só é a pó pra você, não, viu? Será que é o ladrão de a pó pra ele que me roubava? Acho que é, né? É, os três caras se juntaram. As tuas passas, né? Pra me raitar, eu acho. Será? Tem mais alguma coisa pra consertar ou supressor tá a caí em mim? Qual supressor que era? Consertar e a gente vai meter o pé antes que apareça alguém aqui. Olha a lua começando a aparecer. Estranho, tipo, não era pra esse supressor tá ali, não, hein? Eu não coloquei ele na cá? Que viagem. Essa falca aqui que era a minha? Uh. Nossa senhora, papai. Que loot. Tchau. Tchau. Tchau também. Tá ótimo, vai. Aqui tem alguma coisa? Não. Oh, meu Deus. Meu... Ah, mentira, véi. Que eu não vi isso aqui, sério. Quase que eu cometo um crime, véi. Deixei no chão. Ah, papai. Vou colocar a faula ali. Tá, isso. Muitas coisas. Ah, isso aqui. Isso aqui. Tem mais? Ah, faz sentido. Dois, dois. Vai, meu colete. Ah, tá cheio. Cara, eu tiro o supressor ou não? Supressor é uma coisa rara, né, velho? Tirar comida. Uma vantagem. Tem dois ainda. Palete AK. Tchau, tchau. Ah, e agora? Epinefrina a gente vai utilizar. Vai tirar um kit aqui. Aí a gente volta com a Saline. Na real, vou voltar com comida. Ah, ruim não controle. Legal. Legal. Tchau, né? A maioria das coisas, se o cara não alocar, acho que é oito horas, né? O solite some, então, GG. Fincança, papai. Fincança. Nossa, que susto. Cara, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou sair daqui, porque, né? Aqui pode estar ruim. Do mesmo jeito vai estar ruim pra mim. Vocês vão entender por quê. É a saideira, né? Tipo, eu não vou mais jogar nesse servidor. Tenho novos planos. Né? Muita gente deve estar me criticando aí, mas... Eu não ia nem raidar essas bases. Eu ia, tipo, só terminar, tá ligado? Tomei o raid e acabou. Cara, é muito loot, velho. Muito loot. Caraca, velho. Arruinou. Cadê os caras que estavam me metendo pala? Agora que era pra eles aparecerem. Tecer aqui um pouco mais. E vou me sacrificar. Acho que não tem jeito melhor, né? De terminar, tipo, essa série de vídeo do que raidando os caras que me raidou. Fazendo uma vingança, né, velho? E mais uma vez, fica o convite, tá? Do Brasil Vanilla Raiz, tá? Quem quiser colar, eu vou estar lá, jogando. Jogando entre aspas, né? Que eu vou estar gravando vocês como vida de admin. Acho que aqui tá um bom local. Ah, tem que ser mais pra cá, né? Bom, enquanto eu tô aqui, né? Vamos se despedir, né? Essa série foi boa. Teve mais de 30 episódios, eu acho. Nenhum deles saiu do jeito que eu queria, né? Mas, valeu. Então, é isso. Até a próxima. Valeu. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Fui.